Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Responde aí! E aí seus baldes, beleza? Esse é o Responde aí, quando eu respondo ou inscrito por vídeo, quando é necessário. São vídeos todos os dias de diversas quadras, quase toda hora aqui no canal, então para não perderem um tipo de vídeo como esse, inscreva-se e nesse vídeo eu irei responder a Anjinha, ela que participa pela segunda vez aqui no canal Balde Sacana no YouTube e ela pede que me fazia aí um vídeo de Campinas, São Paulo. Anjinha, eu pesquisei tudo aqui, consegui algumas imagens e a gente vai conhecer juntos Campinas, São Paulo. Então se você é novato aqui, esse é o quadro Quer Conhecer Mais? que é o quadro de cidades, viagens e eventos aqui do canal Balde Sacana no YouTube. E aí, tá afim de conhecer mais? É só ficar ligado então! Tchau! 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 Campinas é o município brasileiro no interior do estado de São Paulo, região sudeste do país. Pertence à micro região e à mensorregião homônima mais distante 99 quilômetros a noroeste de São Paulo, capital estadual. Campinas ocupa uma área de mais de 997 quilômetros quadrados, sendo que mais de 238 quilômetros quadrados estão em perímetro urbano e os mais de 559 quilômetros quadrados restantes constituem a zona rural. Em 2015, sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em mais de 1 milhão de habitantes, sendo a terceira do município mais populoso de São Paulo, ficando atrás de Guarulhos e da capital. E é o 14º de todo o país. Legenda Adriana Zanotto Campinas aparece em quinto lugar entre 100 municípios analisados pelo Índice das Melhores e Maiores Cidades Brasileiras, elaborado pela Delta Econômica e Finance, base nos dados de censo 2010 do IBGE e do IDEB. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 12 de julho de 1774, entre o final do século XVIII e o começo do século XX. A cidade teve o café e a cana-de-açúcar como importantes atividades econômicas. Porém, desde a década de 1930, a indústria e o comércio são as principais fontes de renda, sendo considerada um polo industrial regional. Atualmente, é formada por seis distritos, além da sede, sendo ainda subdivididas em 14 administrações regionais, cinco regiões e vários bairros. Campinas é a décima cidade mais rica do Brasil. Hoje, é responsável pelo menos 15% de toda a produção científica nacional, sendo o terceiro maior polo de pesquisa e desenvolvimento brasileiro. Música A região metropolitana de Campinas, formada por 20 municípios paulistas, possui uma população de mais de 3 milhões de habitantes, formando a décima maior área metropolitana do Brasil. A primeira macometrópolis do Hemisfério Sul, que ultrapassa 30 milhões de habitantes, aproximadamente 75% da população total do estado de São Paulo. Música Então é isso, seus maus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pela sua participação, Anjinha. E no final desse vídeo, eu vou deixar aí uma playlist completa das cidades já citadas aqui. São mais de 50 cidades, se eu não me engano, que tem lá. É capaz que a sua esteja lá também. Deixa o like para fortalecer, inscreva-se se não for inscrito e fique com mais imagens de Campinas, São Paulo. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Música 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 Para conhecer mais esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e conheça mais! Música